Neste sábado, o tempo volta a ficar firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsu Meteorologia, há condições de pancadas de chuva isolada apenas na faixa leste do estado por conta do vento úmido que sopra do mar. Nas demais regiões, o sol predomina entre nuvens. As temperaturas seguem baixas pela manhã, com mínimas inferiores a 10 graus sendo registradas em diversos municípios. Por aqui na Serra Gaúcha, a mínima ronda 9 e a máxima 20 graus. Na capital, os termômetros apontam de 14 a 23 graus. Já no domingo, a massa de ar polar, que estava atuando no território gaúcho desde o início da semana, começa a perder força e as temperaturas sobem um pouquinho mais do que nos dias anteriores. Em Caxias do Sul e cidades vizinhas, varia entre 10 e 25 graus. Na capital, a máxima pode chegar aos 27 graus. Conforme ainda os meteorologistas, essa oscilação toda é normal para o outono, como é o caso da previsão para esse fim de semana, que sai de um patamar de marcas negativas para um domingo que pode chegar aos 30 graus em alguns pontos do sul do Brasil. Com informações da previsão do tempo para o portal Lê ou Vê, Lilian, Dona Adélio, uma ótima Páscoa a todos! Tchau!